Uma solução bastante interessante para você que gosta de estudar no seu tablet são essas canetas aqui, que são canetas para tablet que você consegue através desse disco trabalhar com elas Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da funcionalidade dessas canetas porque elas são bastante interessantes para você que gosta de estudar no seu tablet Então estamos aqui no nosso tablet, é um aplicativo bastante interessante que vocês vão achar É esse GoodNotes que você consegue baixar Interessante aqui que eu tenho um iPad até mais antigo aí, que é um iPad Mini 2 Ele não tem mais todo aquele suporte lá da empresa mas é um aplicativo que eu gosto de usar que é o GoodNotes, tá certo? Então ele é uma espécie de caderno, um caderno virtual que você consegue escrever, coisas do tipo E ele é bem bacana No próprio AliExpress a gente acha algumas soluções aí de canetas, tá? Eu tenho esse modelo aqui de caneta Que um ponto ele tem a caneta em forma aqui de disco, tá certo? E do outro lado Eu tenho ainda, né? A caneta normal, caso eu queira fazer alguma anotação extra aí, tá? Outro modelinho que você acha É esse modelo que ele tem como se fosse um touchezinho aqui, né? Você pode utilizar ele, ó, dá pra fazer um touchezinho, né? Uma ponta então, uma espécie aqui de esponjinha, né? Que adere ali à superfície Do tablet também E do outro lado A gente tem o disco também, né? Então são duas soluções mais comuns que você acha Eu particularmente acho legal que ela tem a tampa do lado do disco Afim de proteger, né? E não danificar a parte do disco Que pode entortar, causar algum problema Então são dois modelinhos aqui que eu acho interessante, né? Que você pode escolher aí Tanto com a caneta funcional como a de disco E a de esponja aqui, de touche E a caneta de disco, tá certo? E aqui o legal é que eu consigo até diminuir a questão da espessura lá, ó Eu posso fazer diversas anotações Então, vou escrever aqui, ó Youtube Tá certo, ó? Youtube Posso criar várias coisas aqui, como vocês estão vendo Puxar setinhas Então isso acaba agilizando bastante, né? O seu trabalho Você não precisa de um tablet de última geração, né? Para utilizar uma caneta nesse formato, né? Que é uma caneta justamente de disco, tá certo? Existem canetas aí bem mais caras no mercado Mas uma caneta de disco dessa daqui Como vocês estão vendo Ela já funciona muito bem, tá? Eu já consigo trabalhar bem, né? Por exemplo, se fosse contas aí, ó Olha, eu sei somar Se fosse matemática Seja o que for Que você for trabalhar Fazer uma outra anotação O que é legal do tablet Que você consegue ainda Adicionar Fotos, né? Coisas do tipo O que vai, de certa forma Te auxiliar, né? Que você pode aqui fazer Anotações Aumentar o tamanho da imagem E a partir daí Trabalhando, então É um recurso bastante interessante Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo Então Deixa aquele likezinho Se inscreve no nosso canal E ativa as notificações Obrigada Beleza